Olá meus amados, hoje é dia 12 de abril e é mais um dia do nosso projeto Diário Espiritual da Fé acompanhando Santa Catarina de Sena. Hoje nós continuamos com o livro assim Será um choro de autocompaixão causado pelo egoísmo. A vontade própria ainda não morreu. São lágrimas sensíveis de autocompaixão espiritual. Prosseguindo na prática das virtudes e em maior autoconhecimento, a pessoa começa a desprezar-se, a tomar consciência amorosamente dos meus favores, a unir-se a mim, a conformar-se à minha vontade. Sente então alegria e compaixão, alegria interior produzida pela caridade e compaixão pelos outros. Já me ocupei do assunto ao tratar do terceiro estado. O coração acompanha e os olhos derramam lágrimas por mim e pelo próximo. Sente tristeza a pessoa ante as ofensas cometidas contra mim e o prejuízo dos ofensores. Já não pensa em si mesma. Preocupa-se em louvar-me e deseja sofrer a semelhança do cordeiro humilde, paciente e imaculado, do qual fiz uma ponte na mameira explicada. Então, Deus está falando que primeiro a gente chora por autocompaixão. E é verdade. Você repara bem. Quando você sofre, quando você é contrariado, quando algo te acontece de ruim, a gente chora, né? Porque eu sou uma coitada. Onde já se viu isso não acontecer comigo? Isso é injusto, não sei o que. E a gente pensa só em nós. A partir do momento em que a gente morre para a nossa vontade e a gente começa a desejar a vontade de Deus em nós, a gente não chora mais por dó de nós mesmos, né? Mas a gente começa a chorar quando a gente vê que Deus é ofendido. Quando vê que o próximo está sofrendo. Isso nos comove muito mais do que a nossa própria dor. Então, que nós possamos tirar o olhar de nós, do nosso sofrimento, da nossa dor, do nosso amor próprio, do nosso egoísmo e voltar o nosso olhar para Deus e para o outro. E que as nossas lágrimas sejam por olhar para esse coração machucado, ferido e ver que tem pessoas que ainda continuam ferindo o coração de Deus. Ele deve ser o nosso centro. Ele deve ser o nosso tudo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.